Olá alunos, tudo bem? Hoje é dia da nossa aula de ensino religioso, para constar a última do ano. Isso significa que temos que fechar com chave de ouro. Esse mês que estamos, mês de dezembro. Te lembra alguma coisa? Isso mesmo, Natal. E hoje eu trago para vocês um tema muito legal, mitos e simbologias. E nossa aula vai do sexto ao nono ano. Vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já pensaram um pouco sobre como surgiu a árvore de Natal? A gente colocou ela na nossa sala, toda bonita. Mas será que você já pensou como foi que surgiu? E o Papai Noel, então? Vamos lá aprender hoje? Vamos lá. Para isso, vamos precisar... Antes disso, eu vou explicar uma coisa para vocês. Nós somos um país laico. Ou seja, significa que todo cidadão tem o direito de ter a religião que quiser. E nenhum grupo A ou B vai ser mais beneficiado por sua religião. Todos são iguais. Porém, culturalmente, nós somos um país de cultura cristã. Por conta das nossas raízes, da época da colonização, de todas as coisas que já aconteceram no nosso país. Um exemplo bem importante é justamente o nosso calendário. Nosso calendário, a gente vê dia da padroeira, dia da padroeira da cidade, nós vemos São João e justamente o Natal. E o que é o Natal? Todo mundo já sabe que o Natal é a comemoração do nascimento de Cristo. Ou seja, é uma das celebrações mais importantes que existe. Já faz o quê? Mais de dois mil anos que essa festa ocorre. E ela é cercada de muitos mitos, de muitas simbologias. É cercada de uma mesa esparta, né? Uma ceia bonita, presentes. E tem, sim, muitos mitos misturados com fatos conhecidos das escrituras sobre os eventos. Vamos lá aprender? Para isso, a gente vai precisar viajar no tempo. Vamos viajar no tempo. A gente vai lá para a Antiguidade, há muito tempo atrás. Mais precisamente para os pagãos germânicos. E o que são pagãos? São justamente pessoas que ainda não eram cristãs e que não eram batizados. E esse povo, eles comemoravam as estações do ano. Primavera e associavam a um Deus. Primavera, outono e dezembro, o inverno. E quem é que eles homenageavam nesse período do ano? Nesse período de inverno? Era justamente aqui. Olha só, olha só. Os antigos germônicos, antes de serem cristãos, eles acreditavam que o mundo todo e todos os aços, como o sol, como a lua, as estrelas, estavam sendo sustentados por uma árvore. Olha só, no galho de árvores. E essa árvore era justamente o carvalho. E eles comemoravam e faziam festas e celebrações ao Deus Odin. Eles cultuavam a esse Deus. E eles tinham uma coisa bem legal que a gente tem também na nossa cultura. Eles acreditavam que essa época era uma época de quê? Em que se supõe que a vida na Terra era renovada. Vocês já perceberam que nós temos essa mesma ideia? Final de ano chega, a gente pega o guarda-roupa, tira as roupas que não servem mais, pega o brinquedo dos meninos que não servem mais, doa e quer uma vida nova. Tem gente que faz a listinha lá. Como é que vai ser meu ano que vem? Não é verdade? Ou seja, nós temos essa mesma ideia também de renovação. Vocês veem como as culturas se batem, como a gente pega muito de outras culturas. Não é verdade? Vamos lá. E como é que eles faziam essas festas? Como é que era essa celebração? A celebração constava em quê? Eles pegavam tochas de fogo que representavam as estrelas, o sol, a lua. Enfeitavam essa árvore e ao redor dela cantavam, celebravam ao Deus Odin e o seu filho Thor. Vocês até já conhecem essas histórias. Eu tenho certeza que vocês já conhecem esses deuses Odin e Thor. É muito conhecido em desenho animado, filme, bem recente teve filme. Só que o que acontece? Com mais ou menos no século VIII, apareceu um cara por nome Bonifácio. E o que foi que ele fez? Ele começou a, eu vou falar uma palavra difícil, cristianizar. Ou seja, é a mesma coisa de evangelizar. Ele começou a evangelizar os pagões e ele conquistou muitos pagões para o cristianismo. Esses pagões, muitos deles, passaram a ser cristão. E o que foi que ele fez? E essas pessoas não adoravam mais nem a Odin nem a Thor. E o que foi que ele fez? Ele derrubou a árvore, aquele carvalho que eu mostrei a vocês. E com a madeira daquela árvore bonita, gigantesca, ele construiu uma capela de madeira. E esse fato marcou o cristianismo justamente na Alemanha. Hoje lá tem uma igreja linda. Eu vou tentar falar a palavra. Uma palavra alemã é difícil. É mais ou menos isso. Fritzlar. Até hoje essa igreja tem lá. Ela é o marco histórico do cristianismo nesse lugar. Tá certo? Vamos lá. E com o passar do tempo, ele foi ensinando a palavra de Deus para as pessoas. Os novos cristãos que estavam lá. Começou a falar do início do mundo, como o mundo foi criado. Começou a falar sobre Adão e Eva, o pecado que entrou no mundo. E daí começou a falar sobre Jesus. Jesus veio para salvar os pecados. E então ele colocou no lugar daquele carvalho um pinheiro. E vocês, não sei se vocês já perceberam, nós somos muitos visuais. E às vezes a gente precisa de símbolos. Algo que a gente pegue. Para que a gente possa, que a gente veja. Para que a gente possa guardar na nossa memória. Então ele fazia o quê? Ele colocou o pinheiro, ardonou com maçãs. Ou seja, essas maçãs representavam o quê? A tentação de Adão e Eva. Apresentava a tentação. Colocava o quê? Velas nas árvores. E essa vela, o que é que representava? Cristo. A luz do mundo. Então, ele foi substituindo o culto a Odin e a Thor para Jesus Cristo. Para o cristianismo. E assim, o que aconteceu? Em 754 d.C., ele virou um mártir. Ou seja, ele faleceu. Mataram ele, eu creio. Pelos pagões que não gostavam dessas coisas. Mas ficou na memória das pessoas o pinheiro. Olha aí a origem da árvore natal. Tá vendo? Foi a substituição da adoração para Odin e Thor. E para agora, a adoração para Deus, para Cristo. Então, vamos lá. E assim, do século VIII até o século XVI, os cristãos germânicos continuaram com essas adorações. E no dia 24 de dezembro, que antecedia o Natal, eles comemoravam o dia da criação do mundo, o dia da criação da mulher. Eles continuaram com essas celebrações. Até que surge quem? O reformador Martinho Lutero. Pois é, já tinha havido a reforma. E o que é que acontece? Martinho Lutero, ele foi um grande catalisador. Ou seja, ele fez essa junção também. Ele foi muito importante para fazer essa junção de símbolos. Ele também passou a usar o pinheiro como peça natalina. Vamos dizer assim, que ele foi o primeiro, realmente, a usar dentro da igreja aquela peça natalina, a árvore natal como uma peça natalina. E o que acontece? Essa parte eu vou precisar ler, tá bom? Conta-se que uma noite de inverno, no mês de dezembro, no século XVI, Lutero teria olhado para o céu através de alguns pinheiros que cercavam a trilha no meio da neve e visto o firmamento intensamente estrelado. Ou seja, o céu, ele viu o céu muito estrelado, parecendo um colar de diamantes. Olha só que bonito! E então, ele tomado da beleza daquilo, ele arrancou um pinheiro, ele arrancou um pinheiro, colocou no vaso com terra, chegou em casa, ele fez isso, chamou a esposa, os filhos, e começou a enfeitar aquela árvore. E passou a colocar aquela árvore como símbolo natalino, um símbolo do nascimento de Cristo. E as pessoas viram aquilo, achavam bonito, e também reproduziam aquilo na sua casa. E com o passar dos anos, chega o quê? Na América, e na América, eles colocam novos elementos, como as luzinhas que a gente conhece, as maçãs foram substituídas pelas bolinhas vermelhas, douradas, que eram no caso, então, as velas. Ou seja, então, hoje a gente tem... Essa é a origem da árvore natal que a gente, então, conhece. Muitas vezes a gente coloca na casa, mas não sabe de onde ela veio. Na verdade, hoje vocês já sabem. E agora a gente vai para a lenda do Papai Noel. E Papai Noel, ele existe? Minha filha de cinco anos diz, mamãe, Papai Noel não existe. Mas será que ele realmente não existe? Será que ele realmente nunca existiu? Vamos lá conhecer. A história de Papai Noel não é muito diferente. Ela também remota lá da antiguidade, de muito tempo atrás. A história conta que naquela época, na Europa, o inverno era muito rigoroso. As pessoas acabavam passando até dificuldades nesse período. Por causa das plantas que não tinham alimento, ficava escasso. Então, tinha uma lenda chamada Velho Inverno. E eles diziam que era um senhorzinho que batia nas portas pedindo ajuda e abrigo. E a história conta que quem ajudasse aquele senhorzinho tinha um inverno mais ou menos, ou seja, menos dolorido, menos sofrido, com um pouco mais de fartura. E a história desse velhinho foi associada com o Nicolau. Até então, Nicolau. Por quê? A história conta que Nicolau, ele foi um monge turco, que ele uma vez ajudou uma jovem que estava sendo vendida. Ele pagou o dote. Naquela época, existia uma coisa chamada dote. Ele pagou o dote daquela moça para que ela não fosse vendida. E ele pagou com um saco, com moedas de ouro. Ou seja, era muito dinheiro. E ele pagou pela vida daquela moça. E ele era também um homem bom. Ele dava presente às crianças. Aqui tem uma imagem que mais ou menos representa. Ele dava presente para as crianças. Então, a associação desse São Nicolau com a lenda do velho inverno foi associada. E depois, mas precisou, sabe de quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Cinco séculos para que a Igreja Católica reconhecesse ele como santo. Daí, ele passou a ser conhecido como São Nicolau. Que é hoje o Papai Noel que a gente conhece. Tá bom? Então, a origem do Papai Noel vem justamente dessa história do São Nicolau. Mas será que ele já era assim como a gente vê hoje? Com aquela barriga grande, barbudo, branco. Será que já era assim? Vamos ver se já era isso mesmo. Olha só. No século XIX, um desenhista chamado Tom. É um nome difícil, eu vou ler só o primeiro nome. Um desenhista alemão, Thomas. E ele teve a ideia de incorporar novos elementos a essa figura que já existia, o Papai Noel. No primeiro desenho dele, ele fez um desenho que parecia mais um gnomo. Não era bem o que a gente conhece hoje. Mas depois de um tempo, ele foi aprimorando o desenho, foi colocando barba branca. Eu acho até para colocar mais responsabilidade, mais de pai mesmo, né? Na figura. E ele foi colocando um homem mais gordinho, que aparentasse mais um conforto, talvez um aconchego. Pois bem. Só que passaram-se os anos, aqui está a foto, que mais ou menos ele foi melhorando e ficou, tá? E esse desenho foi publicado numa revista americana, há muito tempo atrás. Depois, passaram-se os anos e surgiu um novo desenhista. Olha, essa é mais recente. Foi em 1931. Também vou falar o primeiro nome. Randon. Ou seja, ele foi contratado de uma empresa de refrigerante para uma publicidade. E ele fez um desenho bem bonito de Papai Noel, que é o que hoje nós conhecemos. Eu vou mostrar para vocês algumas figuras de Papai Noel. Olha só. Essa era a inicial, né, do São Nicolau, depois de algumas mudanças, ó, algumas que ele teve. E a outra que a gente conhece mais. E aqui está o desenho que foi de 1931 do desenhista Hanson para a campanha publicitária. Então, pronto. Esse é o Papai Noel que hoje nós conhecemos, né, que nós vemos em todos os lugares. Pois é, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Agora vocês sabem de onde surgiu essas coisas. Vocês podem dar show em casa. Quando tiver todo mundo reunido, vocês podem dizer eu sei de onde surgiu a árvore de Natal e o Papai Noel e vocês nem sabem. Conhecimento, gente, é muito bom. Você sempre vai estar um passo à frente das pessoas. Olha só. Agora é a vez de vocês. Eu quero que com suas palavras vocês façam um texto de no mínimo dez linhas e no máximo vinte e cinco. Ou seja, tem que ficar entre dez a vinte e cinco linhas. Eu quero que vocês falem sobre suas expectativas para 2021. Faz isso aí. Reflete um pouco na casa de vocês. Pense aí as suas novas possibilidades para 2021. E o que eu desejo de coração é que seja um ano muito abençoado. Foi um ano difícil para a gente, né? Mas, se estamos vivos, Deus nos permite uma nova vida. Então, eu agradeço muito a vocês. Um beijo no coração e até 2021. Tchau, tchau. Tchau.